E eu falei molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manoel, mas sejam bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada. No vídeo de hoje eu trago com vocês um vídeo basicamente, não é naquele estilo normal que a gente costuma fazer, né? Em que eu ponho uns lances do eFootball e eu deixo em uma mini câmera, porque esse vídeo eu acho de extrema importância pra gente conversar um pouco sobre o atual momento do eFootball para quem ainda está jogando, para quem pretende voltar a jogar ou para quem simplesmente é fã da franquia como eu. E sobre o futuro da franquia, sobre o futuro do jogo, tá, rapaziada? Porque pra você que é jogador de console, cara, infelizmente o futuro não nos reserva coisas boas e isso já é basicamente certo o que vai acontecer, de tudo que a gente já sabe, de tudo que a gente já deduzia há alguns anos atrás, de rumores que saíam e de tudo que a gente está vendo agora, tá, rapaziada? Vamos entender o que vai acontecer e eu considero isso uma notícia bem triste pra eu, pra você, que sempre fomos jogadores de consoles, né, mano? É, eu vou explicar pra vocês já já o que vai acontecer, mas lembrando, rapaziada, poder deixar aquele like, se inscrever aqui no canal, um aviso muito importante, mano, a gente estamos, nós estamos, né, cara, a gente está encerrando o nosso contrato com a Buia nesse mês, né, mano? Fizemos o contrato de um ano, é um ano bem duradouro, bem produtivo, muitas lives na Buia, rapaziada, curtiu pra caramba e nesse mês ele se encerra, tá, rapaziada? Estamos no nosso último mês na Buia, que é esse mês de julho, e eu curti muito trabalhar com as lives, foi minha primeira experiência, já tinha sido aqui no YouTube, só que eu nunca tinha trabalhado com lives todos os dias, diariamente, e foi minha primeira experiência, né, cara? É, tanto que, por tudo que aconteceu com o eFootball, eu botei até meu trabalho com as lives à frente do que aqui do YouTube, tá, rapaziada? E o nosso contrato está se encerrando esse mês e a partir do próximo mês nós iremos iniciar as lives na Twitch, tá, rapaziada? Então, quem puder seguir o nosso perfil, eu acabei, eu criei ele hoje, tá? Eu criei ele hoje, acabei de criar o decorrer que eu estou gravando esse vídeo, vai estar aqui na descrição, a partir do próximo mês, a partir desse pro próximo mês, as lives começarão a ser por lá, tá, rapaziada? Então, mano, quem puder só dar essa moral, segue lá, tá? Eu sei que vocês vão curtir demais as lives, vai ter muito pés, pés não, e futebol, tá, rapaziada? Já vou explicar pra vocês o porquê, vai ter FIFA, modo carreira com o Brasileirão, vão ter outros jogos e outras categorias que não seja só futebol, Então, cara, quem puder dar essa moral, eu vou me ajudar pra caramba, tá aqui na descrição o meu canal na Twitch, tá, rapaziada? É, beleza? Mas ainda tem esse mês lá na Boia, até o dia 30 nós estamos lá na Boia, tá, rapaziada? É, que nós estamos lá licenciados, tivemos contrato e foi muito bom, é, claro, o contrato ainda não se encerrou, mas já quero tirar todo o meu agradecimento pro pessoal da Newstar e da Boia, que sempre prestou um grande suporte para nós que fomos criadores e foi uma excelente oportunidade, né, cara? Mas, mano, lembrando, tá aqui na descrição também o canal na Twitch, então, mano, Então, vamos começar lá, quem puder dar essa moral, segue lá que vai ajudar pra caramba, tá, rapaziada? Mas, basicamente, né, mano, indo para o assunto de uma vez, essa semana saiu, essa semana não, na semana passada, na real, porque hoje já estamos na segunda-feira, saiu a versão 1.1.2, se eu não me engano, né, cara, do eFootball, né, mano? Que é uma atualização que eu já tinha noticiado pra vocês que sairia, inclusive no último vídeo do canal, né, mano? E me incomoda muito, tá ligado? Porque eu estou há mais de 5 anos trazendo conteúdo de eFootball aqui pra vocês, Nós tivemos um bom crescimento aqui no YouTube, eu tenho uma boa comunidade, né? Tinha bem mais antes das pessoas que acompanhavam os vídeos muito antes desse fútbol, né, cara? Infelizmente, com tudo isso que aconteceu do eFootball, desde o lançamento dele, me desmotivou muito, poucos vídeos estão saindo aqui no canal, mês passado saíram só 3 vídeos, né, cara? Está não só ferrando com o jogo em si, a economia também está ferrando com nós, criadores de conteúdo, né, mano? Porque além de a gente se encontrar bem desmotivado com o atual cenário do jogo, a gente também não tem conteúdo pra trazer pra vocês, né, velho? Porque não tem nada, né, mano? Basicamente não tem nada, né, rapaziada? Então, mano, basicamente, cara, saiu essa atualização que eu estou falando pra vocês agora, é nessa última semana, a versão 1.1.2, cara. E eu pensei, no dia que saiu essa atualização, eu até falei pra vocês que eu faria a live, né, cara? Eu até falei pra vocês que eu faria a live, pensei em trazer um vídeo dando todos os detalhes pra vocês dessa atualização, só que quando eu vi o conteúdo da atualização, tá ligado? Se você não sabia que ia sair a atualização, você nem percebeu que isso é a atualização, né, cara? Porque, cara, o conteúdo é tão medíocre, mano, o conteúdo é tão medíocre dessas atualizações que a Konami está liberando que a gente não sabe qual é o intuito da Konami, né, cara? Se é melhorar o jogo que estava horrível, continua muito ruim, é de conteúdos, de jogabilidade, gameplay, de gráfico, tudo, tá ligado? Que a gente pode falar do jogo, não tem um que a gente pode falar que esteja ótimo, que esteja sensacional, ou é matar ele de uma vez, né, cara? Até porque, mano, a gente já sabe há muito tempo, não é novidade pra ninguém, que o foco da Konami é, foi e continua sendo o mobile, tá, rapaziada? O foco continuará sendo o mobile, por motivos óbvios, tá, cara? Apesar do PS raiz mesmo que a gente conheceu, a gente que é um pouco mais velho conheceu, ser nos consoles, ser nos consoles mais antigos, né, cara? O foco da Konami atualmente é o mobile, isso não é duvida pra ninguém, tanto que eles pararam de lançar o estilo de lançamento tradicional que sempre foi lançado para o mesmo estilo que costuma ser lançado no mobile, até o jogo de consoles se assemelha muito ao mobile. E, é claro, mano, isso só tem uma única justificativa que vocês já devem imaginar qual é ela. A Konami, sim, tá querendo empurrar o público do console para o mobile, né, mano? Eles estão querendo fazer essa transição. Assim como fizeram a transição do nome, fizeram a transição de conteúdos, que a gente já sabe do jeito que eles costumam trabalhar, eles lançaram o mesmo estilo do mobile para a galera já fazer essa transição, né, cara? E sim, mano, há informações de que a partir de 2024 eu vi algumas páginas compartilhando essa informação, eu vi o eBroad compartilhando essa informação, que a partir de 2024 a Konami só trabalhará, não falo que, tipo, excluirá o jogo nos consoles, tá, rapaziada? Até porque a gente não sabe disso, mas trabalhará exclusivamente para o mobile, tá, galera? Não sei se o jogo vai deixar de existir para os consoles, se não será mais lançado. Eu até acho que isso não vai acontecer, até porque eles têm um cronograma bem lento, bem devagar de liberação de conteúdos, mas aparentemente o trabalho da Konami será nos mobiles, tá, rapaziada? Até porque, mano, a gente vê que eles estão esticando o máximo que podem os conteúdos para os consoles, tá? Porque, cara, o Master League só vai sair no ano que vem. O Master Lato, cara, se eles poderem, né, mano, eles só vão liberar em 2025, 2024, tá ligado? E vocês sabem que é assim, tá, rapaziada? A Konami sim está esticando ao máximo esses conteúdos porque eles vão e eles estão e vão continuar trabalhando apenas no mobile, tá, galera? Há possibilidades deles encerrarem o jogo para os consoles? Eu diria que sim, né, mano? Porque, cara, se antes a diferença do mobile para os consoles já era grande, em que os consoles não agradavam a maioria, não agradavam a todo mundo, mas agradavam a maioria dos fãs raízes de PES que nem eu, hoje, então, cara, nem se fala, né, mano? O jogo tem bastante downloads nas lojas internas de cada um videogame, mas, cara, jogadores tem muito poucos, tanto que a gente está... Mas é difícil a gente achar um jogador brasileiro quando a gente vai jogar qualquer partida, né, cara? A gente acha jogadores de Japão, de Estados Unidos, de Canadá, de todo lugar menos no Brasil, porque tem muito poucos jogadores, né, cara? E eu, mano, quem acompanha as lives já sabe disso, quem não acompanha, eu vou falar para vocês que eu parei de jogar o eFootball na última semana, eu parei de vez, tá ligado? Eu joguei muito no começo, quando saiu a versão 1.0, eu joguei muito, cheguei até a primeira divisão, que o rapaz já era lá nas lives, só que a partir da Season 2, cara, simplesmente o jogo não me deu mais tesão de jogar, saiu a versão 1.1, que eu achei que melhoraria o jogo, o jogo só fez ficar pior, tá ligado? O jogo, muitos erros, muito... um servidor nojento da Corami, tá ligado? Até que na última semana foi meu limite, eu já estava desinstalando e instalando ele constantemente, desinstalando e reinstalando. Mas semana passada foi meu limite, cara, eu falei, cara, não vou jogar mais isso, mano, não tem mais cabimento, até porque a Konami sabe que o console... Vocês sabem, cara, o console só está existindo ainda só para a Konami lucrar, só para a Konami chupar o dinheiro também do público do console, até porque não tem trabalho feito para o público do console, o que eles desenvolvem para o mobile, eles colocam também para o console, ou seja, não tem trabalho para o console, tá, rapaziada? Esquece, mano. Tanto que vocês repararam que só começaram a chegar mais conteúdos, abobjetivos, passe de sei lá o quê, passe do Messi, passe do Neymar, quando saiu a versão mobile, até porque eles não desenvolveram nada exclusivamente para a galera do console, tá, cara? Então, cara, o console só está ainda em atividade só para eles chuparem o dinheiro do público do console, né, mano? Só para eles lucrarem do público do console, por isso que eu acho que o jogo não deixará de existir, tá ligado? Mas, mano, simplesmente o jogo não tem mais trabalho, não tem mais desenvolvimento, e o que eles estão para desenvolver exclusivamente para os consoles, como Master League, não vou falar nem o mais rápido que nem sei se vai ter, tá, rapaziada? Mas esse tipo de coisa, eles estão esticando ao máximo possível, tá ligado? Para focar nos mobiles. E por isso que eu acho que o jogo para os consoles não dura, eu falo que não dura, tipo, de ter gente jogando, até de estar na loja mais três anos, isso eu falo para vocês com toda a certeza absoluta, né, cara? O cenário atual é deprimente, e eu acho que ele não dura mais três anos, é o que as informações apontam, e eu diria para vocês que ele não dura, não vai ter jogadores jogando o jogo por mais dois, três anos, tá, rapaziada? Acho que eu estou esticando ainda muito, né, mano? É capaz de no próximo ano, o público já se encher de vez do jogo para os consoles, e o jogo vai continuar para o mobile, porque ele é, querendo ou não, um sucesso, né, cara? Eu não sei o que vocês medem como sucesso, mas, cara, por que a Konami está acostumada com o PES, que sempre esteve, o jogo sim é um sucesso para os mobiles, tá, rapaziada? E para os consoles, infelizmente, tá, galera? É claro, eu não queria falar isso para vocês, né, mano? Porque é triste ver esse fim que o jogo vem se tomando gradativamente desde os últimos cinco anos, tá ligado? Por culpa da empresa, por culpa exclusivamente da empresa, tá? Os fãs não têm parcela de culpa nenhuma nisso que o jogo, nesse rumo que o jogo está tomando, que infelizmente é para o fundo do poço. Eu diria para vocês, cara, que três anos é até muito, né, mano? Dois, três anos, até um, o jogo já pode sim se encontrar completamente acabado, afundado, chame como quiser, tá, rapaziada? Mas, basicamente, é isso, né, mano? Saiu essa atualização, o vídeo seria... Aliás, era para ter saído o vídeo semana passada que seria para falar dessa atualização, só que eu falei, cara, eu não sou obrigado, mano. Olha essa atualização, não dá nenhum vídeo de cinco minutos para falar sobre o que chegou nessa atualização, tá ligado? Por isso que eu nem trouxe vídeo sobre isso. E sim, rapaziada, eu parei de jogar o futebol, não vou voltar mais a jogar o futebol por um bom tempo, tá, rapaziada? A não ser se a Konami fizer alguma coisa diferente que me anime, até porque eu não sou fã de FIFA, eu posso voltar a jogar o jogo, mas, cara, a Konami tem que fazer muita coisa para eu e outras pessoas voltarem a dar uma chance para o futebol. E, mano, infelizmente é isso, tá, rapaziada? Eu não vou parar com os conteúdos de futebol no canal em respeito a vocês. Eu não estou falando que eu não vou parar, mas também não será mais o foco do canal, tá, rapaziada? A partir do próximo mês que acaba o nosso contrato, eu vou voltar a postar vídeo com muita frequência, eu vou pensar em outro tipo de conteúdo. Estou jogando bastante FIFA, tá? Então, talvez seja assim o rumo principal que o canal vai tomar, ao invés de... Mano, e futebol sempre foi o primeiro plano e o FIFA sempre o segundo, tá, rapaziada? Sempre deixado o segundo plano, mas acho que eu vou invertir. De vez em quando eu vou trazendo e futebol só quando realmente tiver coisa para trazer, tá, rapaziada? Mas ainda nós vamos conversar um pouco mais sobre isso, tá? Mas a momento é isso, tá, galera? Sim, infelizmente, o jogo para os consoles nos próximos anos deve ficar por aí, tá? Mas, é claro, vamos esperar para ver o rumo que vai tomando, né? Mas, infelizmente, nada aponta melhora. O jogo a cada dia tem menos download, menos jogadores, então tudo realmente leva a crer que esse será o caminho do e-futebol para os consoles, tá, rapaziada? Qual a sua opinião sobre isso? Tenho certeza que você está triste, que você não gostaria que isso acontecesse, mas é inevitável, né, cara? Como diria o Thanos, inevitável, né, mano? Que isso aconteça. Mas aí, galera, o que vocês acham? Deixa aqui nos comentários a sua opinião, ficando por aqui. Deixa o seu like, se inscreve aqui no canal para não perder mais nenhum vídeo, né, cara? Eu estou me esforçando a trazer mais vídeos aqui para o canal, só que está complicado, né, velho? Vocês sabem porque eu não preciso nem falar, né, cara? Mas, mano, a partir do próximo mês eu vou tentar sem fazer um esforço maior para trazer vídeos diários, nem que seja de outro conteúdo, beleza? Vamos por aqui, rapaziada. Até a próxima. E... Falou!